Maravilha, pessoas! Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a constante de ionização, de dissociação. Ionização e dissociação, a gente precisa primeiro relembrar que fenômenos são esses. Só que para falar de ionização e dissociação e relembrar que fenômenos são esses, o mais importante agora é a gente relembrar e discutir o que é um ácido e o que é uma base. Se eu desse agora uma pergunta falando a nota do trimestre, sem ser usando o pH, vocês conseguem me dar um conceito bonito de ácido e base? Para ácido, o que é um ácido e o que é uma base? Mas bonito, para fazer o Reginaldo ficar orgulhoso. O que é um ácido e o que é uma base? Essa é a pergunta. Exatamente. Sem usar pH, tá? Ok. O ácido é um composto que, quando ele entra no meio acoso, ele libera o hidrogênio e só fica na ionização. A base é um meio que possui uma hidroxila e, quando ele é colocado no meio acoso, realiza a dissociação. Que significa o que? O nome diz. Dissociar é o que? Dissocia a hidroxila do composto. Alguém falou aí, sem ser o Samuel. Quem foi? Ele cede os elétrons. É, dissociar é diferente de ionizar. Dissociar é separar. Não é isso? Eu separo as cargas. Ionização, eu produzo as cargas. Já, eu tô chorando, gente. Ainda bem que eu já saí da praia. Já tô feliz. Pelo menos, um conseguiu falar. Eu sei que tem gente aí que vai falar. Eu também queria falar, mas eu não tenho microfone. Não é isso? Mas é isso aí mesmo que foi dito, tá? Beleza? No processo de ionização e dissociação, existem umas espécies químicas que são produzidas, que são características para o ácido e para a base, em dois fenômenos distintos. A dissociação que a base sofre é a separação da carga positiva e da carga negativa, ou seja, existe uma ligação iônica ali. E a ionização, ela produz uma carga positiva, que é o H⁺, ou H₃O⁺, tá certo? Isso aí que vocês falaram, tá ótimo. É por aí mesmo. É isso daí. O meio ácido ou o meio básico também vai mexer com isso, mas não necessariamente você precisa ter uma base ali no meio, tá certo? O ácido e a base são substâncias químicas que na água fazem esses dois fenômenos, certo? Só que aí a gente precisa comentar e deixar registrado pelo menos dois conceitos diferentes para ácido e base, tá? O conceito de ácido e base que a gente estuda junto desde o nono ano é o conceito proposto por Svante Arrhenius, tá? Arrhenius dizia para a gente, falava de... Tanto que ele criou a teoria da dissociação iônica, tá? Então o que ele falava? Que em água a gente tem que produzir carga, liberar cargas positivas e negativas para tornar essa solução uma solução eletrolítica, capaz de conduzir eletricidade. Quem é o ácido? Desculpa, vamos falar da base que fica mais fácil. Quem é a base de Arrhenius? Base de Arrhenius seria aquela substância que sofre dissociação iônica, que produz uma solução eletrolítica, porém entre as cargas que são produzidas, a carga negativa tem como ânion o OH⁻. Tanto que esse OH⁻ aparece na fórmula da substância que é definida como base, correto? Então a hidroxila de uma base, correto, ela em meio à coisa é separada da carga positiva. E aí eu libero essas cargas no meio e conduzo a eletricidade. E a carga negativa tem que ser OH. O conceito de ácido de Arrhenius seria aquela substância que ioniza na água, ou seja, ela tem uma reação química com a água para gerar as cargas positivas e as cargas negativas características da solução eletrolítica. Por que eu estou falando isso? Porque vocês se lembram qual é a ligação entre o hidrogênio e o cloro? Que tipo de ligação existe? Iônica ou covalente? Isso, covalente. Então a ligação covalente pode até ser polarizada, mas ela não possui carga real. Então ao reagir com a água, eu gero essa carga real. E essa carga real gerada vem através do H₃O⁺, do H⁺ que vai sendo liberado ali no meio. Então a carga positiva vem do hidrogênio presente nesse composto que apresenta o comportamento ácido. O fenômeno de ionização e dissociação, na prática, no nosso cálculo aqui, na questão quantitativa, ela não interfere. Se você confunde uma coisa com a outra. Mas é apenas uma questão teórica. O fenômeno de dissociar é um fenômeno que acontece em compostos iônicos. Então quando você joga um sal na água, um sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, como ele é sólido, ele vai se dissolver na água. E quando eu chegar na fórmula NaCl, o NaCl ainda sofre uma dissociação das cargas positivas e das cargas negativas. Certo? Se eu coloco um ácido, se fosse sólido, se existisse um ácido sólido, vamos botar assim, ele iria dissolver na água e posteriormente a fórmula molecular dele iria ionizar, iria reagir com a água para a formação das cargas positivas e negativas. Só que não tem esses compostos sólidos, eles são normalmente líquidos em água, líquidos não gasosos ou um líquido bem volátil, certo? Existem compostos, então, que elas podem até dissolver, mas não vão ionizar. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é um sólido ecovalente, ele dissolve porque interage com a água, tem polos positivos e negativos, fazem ligação, mas ele não ioniza de forma nenhuma. Tanto que uma solução de açúcar não conduz a eletricidade, ela é uma solução não eletrolítica. Tranquilo? Podemos continuar? Acho que eu falei bastante, né? Só que, crianças, existe um outro conceito que vai estar muito envolto ao que a gente tem mencionado, que é o conceito de Bronsted... O conceito de ácido base de Bronsted-Lowry, Johannes Nikolaus Bronsted e Thomas Martin-Lowry. Não estudavam juntos, mas eles propuseram a mesma explicação quase que na mesma época. Então, esse conceito é atribuído aos dois cientistas, correto? Quem é o ácido de Bronsted-Lowry? Quem é o ácido de Bronsted-Lowry? Os ácidos são os doadores... Aqui está aparecendo H+. Mas eles, no texto deles, eles falam que ácido é toda substância que doa próton na forma H+. Por que é que é o próton H+, porque o hidrogênio é... Mas ouve, Samuel, por quê? Porque o átomo de hidrogênio tem um próton no núcleo e tem que ter, por conta, um elétron na eletrosfera, certo? Não necessariamente tem que ter nêutron. Se ele perde elétron, esse próton fica sozinho. Então, ele chama o H+, de próton. E é bom lembrar que existem outras espécies assim, certo? Então, o ácido vai doar o próton e a base vai receber esse próton. Então, o ácido cede o próton para uma base conjugada a ele e a base recebe o próton a um ácido conjugado a ele. Por que ele está falando de ácido conjugado? Principalmente por causa dessa dupla seta aqui. O que significa essa dupla seta mesmo? Terceira série. E reação de inversa e direta. Então, quando aparece essa dupla seta, significa para a gente que esta reação está em equilíbrio químico. Correto? Então, olha só. Aqui está mostrando o HCl. Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Está mostrando o HCl. Então, o HCl é chamado de ácido, porque quando você compara o HCl com o Cl depois, o hidrogênio, ele saiu do HCl e veio para o H2O. Então, o HCl doa próton. Então, ele é chamado de ácido. E a água recebe próton. Então, ela é chamada de base. Água é base de Bronsted e Lurie. Mas ele também pode ser ácido. Mas a gente não vai aprofundar, pelo menos não nesse momento. Mas por que eu estou mencionando isso? Por causa desse equilíbrio aqui. HCl é um ácido forte ou um ácido fraco? Você está perguntando ou está respondendo? O que ele dissolve 100%? Tudo bem. Ele não dissolve. Ele ioniza 100% em água. Então, nesse equilíbrio, ele está todo deslocado para o lado do produto. Essas espécies aqui, elas praticamente não existem. A gente encontra apenas essas expressões. Mas o H3O⁺ e o Cl⁻. É o que a gente vai começar a falar. Então, é bom só tomar cuidado que, às vezes, é a abordagem que é trazida em alguns... Não. Está mostrando que está em equilíbrio. Eu só estou mostrando que há uma maior... Ali estão com os dois tamanhos. Era para ter uma maior do que a outra. Mas ali é apenas uma questão... Não, sim. Mas é apenas para poder identificar que há o equilíbrio químico ali. Na prática, a seta para a direita, ela teria que ser maior do que a seta para a esquerda para indicar essa tendência. Mas a gente já vai falar sobre isso. Ok? Sucesso. Tranquilo quanto a esses conceitos? Recebi um ok. É. Mas tem uma explicação. Você quer ver? Olha só, hein? Vou apagar. Não, deixa eu apagar tudo que é mais fácil. Apaguei toda a tinta. Peguei a caneta de novo. Está vendo a água? A água não tem oxigênio? O oxigênio não é um dos elementos mais eletronegativos que existem? Então, ele tem par de elétronão não ligante, que mesmo estável, é capaz de fazer mais ligação. Então, ele faz exatamente isso. O HCl é isso aqui. Tem um par de elétron não ligante. Vocês acabaram de ver um pouquinho sobre isso lá na química orgânica, quando a gente fala de cisão homolítica e heterolítica. O que acaba acontecendo aqui é uma cisão heterolítica da ligação entre o hidrogênio e o cloro. O oxigênio quer o hidrogênio. Beleza? Porque o cloro também é muito eletronegativo. O hidrogênio, em comparação ao cloro, não é. Então, o que o oxigênio faz? Uma cisão heterolítica. O par eletrônico que fazia ligação com eles migra só para o cloro, e o cloro fica com a carga negativa. E o hidrogênio fica positivo sem elétron. Um hidrogênio sem um elétron só tem próton. Por isso que ele é chamado de próton. Isso tudo em meio a curso. Então, a gente vai dizer assim, o oxigênio se encontra estável na molécula de água, mas aquele oxigênio é capaz ainda de fazer mais ligação, porque o oxigênio é fominha de elétron. de atração, ele quer atrair mais elétrons para ele. E ele traz essa estabilidade ali. Correto? É disso que eu estou falando. Bem, dito isso, vocês lembram que é uma substância simples, não é isso? Sucesso. Então, o que acontece é o seguinte. O que a gente encontra na água pura? Isso. E o que a gente encontra na água pura? Ah, eu falei substância simples, perdão. Não é substância simples, não. É substância pura, eu quis dizer, não simples. H2O. Maravilha. Eu só tenho água. Então, existe um fenômeno que já foi detectado. Na prática, no dia a dia, isso não é possível. Só na teoria, ou na teoria não, em aparelhos ultrasensíveis, correto? Que a gente consegue perceber que mesmo a água, aquele meio líquido, a 25 graus Celsius, ter somente moléculas de água, uma molécula de água, e aí vem de novo o danado do oxigênio, ele é capaz de ionizar outra molécula de água. Então, como eu tenho lá a água, composto covalente, sem cargas positivas ou negativas, mas com oxigênio que é altamente eletronegativo, ele mesmo que, aí vai, preste atenção, hein? Mesmo que em pequena quantidade, olha a dupla seta aí com diferenças, não é isso? Ele consegue tirar um hidrogênio de uma das moléculas de água, formando a espécie química H3O⁺ e OH⁻, certo? Essas diferenças no tamanho das setas indicam para a gente que esse fenômeno de autonização acontece em baixa frequência. A frequência natural é a junção do H3O⁺ e do H⁻ para a formação de água. Aqui, então, a reação direta acontece com menos intensidade que a reação inversa, até alcançar o equilíbrio. Sim ou não? Dito isso, vocês acham que a constante de equilíbrio para essa autoionização da água é uma constante maior ou menor que 1? Isso, menor, baixa, bem baixinha. Na prática, o que nós temos? Quando a gente escreve a expressão da constante de equilíbrio, eu tenho essa expressão aqui, H₂O² como reagentes. E é tão pouco que acontece que foi detectado que essa concentração desde o início da reação, desde o início até alcançar o equilíbrio, ela não varia nada. Então, a concentração da água está escrita ali 55,5 mol por litro. Ela é constante. E a gente tem como calcular. O interessante é que fica estranho. É a concentração da água na água. Certo? Mas é fácil fazer essa conta. Então, um dia, com o tempo, a gente faz e a gente prova a concentração da água na água. Então, o que eles fizeram? Eu só estou deduzindo. Eu também vou mandar esse material para vocês. Esse também é resuminho. E é muito do que a gente está colocando aqui no slide. O que eles fizeram? Então, eles passaram o termo do denominador, que já era uma constante, multiplicando K, que era uma outra constante. Então, quando eu tenho K de equilíbrio da reação multiplicado pela constante, que é a concentração da água ao quadrado, gerou-se uma nova constante, que é o Kw. Não sei se vocês se recordam desse Kw. A gente falou muito dele ano passado. O Kw é chamado de constante de ionização da água. E essa constante de ionização da água é dada pelo produto entre a concentração de H₃O⁺ e de OH⁻ existente. Beleza? Ótimo. A gente falou, então, que eu tenho muito pouco H₃O⁺ e OH⁻ liberados no meio. Então, essa solução, essa água pura, ela não conduz eletricidade, porque o número de cargas positivas e negativas é baixíssimo, é bem pequeno. É pouca coisa mesmo. Porém, existem aparelhos bem sensíveis que conseguem medir essa condutividade elétrica. que conseguiam medir essa pequeniníssima condutividade elétrica. E aí, a partir dessa condutividade elétrica e a partir de algumas fórmulas de conversão, a gente chegou nesse valor de 10 a menos 14 por Kw. Então, a constante de ionização da água a 25 graus Celsius, padronizado, é igual a 10 a menos 14. Acho que também não há necessidade de a gente ficar lembrando qual é o significado de dizer que algo é constante. Algo constante, essas constantes são valores que não vão mudar em nenhum momento. correto? Então, se esses valores não vão mudar em nenhum momento, significa dizer que essas constantes, elas são constantes, certo? Então, sendo o Kw igual a 10 a menos 14, se eu substituo esse 10 a menos 14 aqui na expressão do Kw, eu sei que a concentração de H₃ a mais tem que ser igual à concentração de OH a menos, porque a proporção estequiométrica deles, aqui na equação, é 1 para 1. Vocês se lembram disso? Quando a gente neutraliza, é 1H₃ a mais com OH a menos produzindo ar. Então, a proporção é a mesma. Então, fazendo aquele cálculo ali de 10 a menos 14, a gente chega na situação de que o H₃ a mais tem a mesma concentração do OH a menos na água pura, certo? que é igual a 10 a menos 7 mol por litro. E é essa concentração do H₃ a mais igual a do H⁻ igual a 10 a menos 7 que vai nos permitir dizer que a água pura, ela é neutra no aspecto de acidez. na questão de acidez, a água pura, ela é neutra porque a quantidade de H₃ a mais é igual a de OH a menos. Vocês estão lembrando disso do ano passado? Não muito, mas vocês vão lembrar depois que eu mostrar a figura e mandar o material para vocês olharem, vocês vão recordar. Se você tiver ainda a pochila do ano passado, se não me for na memória, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está no volume 7 essa parte. E aí tem bem detalhadinho. Eu até expliquei fora da ordem da pochila porque era mais importante você entender isso aqui no início. Quando eu tenho a água pura, a água, que serve como base para a produção das soluções, eu tenho somente ela, eu tenho a concentração do H₃ a mais igual a do H⁻, dando 10 a menos 7 mol por litro, o que vai caracterizar um meio neutro. Por quê? Porque o que é ácido e o que é básico é uma diferença na quantidade dessas duas espécies. Samuel, fala comigo. Pode? No microfone, vai? Paulo. Tá, obrigado pela gentileza. Aqui, ó, deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês. Então, qual foi o conceito de ácido que você falou para mim? O que é um ácido mesmo? Ioniza na água e libera o quê? Libera H⁺. Então, libera H⁺, ou H₃ a mais, não é isso? Então, se eu coloco um ácido na água, eu estou aumentando a quantidade de H₃ a mais. Então, eu mexo nesse balanço da solução neutra. Então, eu passo o TA mais H₃ a mais do que o H⁻. O que é uma base mesmo que você falou? Ela libera o OH⁻. Na água, o OH⁻. Então, eu aumento a quantidade de OH⁻ de tal forma que eu vou ter uma concentração de OH⁻ maior do que a de H₃ a mais. porém, esse equilíbrio entre H₃ e OH⁻, essa diferença, ela tem que manter o que a gente falou do valor de Kw. Ele tem que continuar sendo 10 a menos 14. Então, talvez, vocês comecem a se recordar o que a gente fazia nessa hora, né? A gente conseguia falar e prever. Vamos supor, aí eu tenho uma solução ácida cuja concentração de H₃ ou a mais ou de H⁺, vou botar H⁺ para agilizar, é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Qual vai ser o valor da concentração de OH⁻? Aí você tem que lembrar, o produto entre os dois tem que continuar dando 10 a menos 14. Então, qual é a concentração de OH⁻ para que esse produto entre essas duas concentrações continue dando 10 a menos 14? Aí tem que ser 10 elevado a menos 10 mol por litro. Isto, Luiz. Estou sentindo sua falta, Luiz. Está focado isso? Mesmo a situação quando eu falo da situação básica, da solução básica. Então, se eu digo para você que uma base liberada, é dissociada em água, alterou sua concentração de OH⁻ para 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, você tem que lembrar que o produto entre o H⁺ e o OH⁻ tem que dar... Opa! Falhou aqui. que o produto entre os dois tem que dar 10 a menos 14. Então, a concentração de H⁺ tem que ser 10 elevado a menos 11 mol por litro. Estão se lembrando disso? Estão se lembrando se a si próprios mesmo disso, pessoas? Ah, é verdade. É 10 a menos 12. Desculpa. Aqui, né? Cadê minha borracha? 10 a menos 12. Beleza? Mas por que que isso acontece? Por que que há essa diferença? Por que que tem que manter o 10 a menos 14? Vocês têm que lembrar do que a gente chama de efeito do íon comum. Como assim, Reginaldo? Efeito do íon comum é uma coisa tão óbvia. é uma coisa tão óbvia que vocês fazem assim. Dão um tapinha na testa e falam assim Ah, é verdade. Tinha esquecido disso. Então, quando eu coloco um ácido em água vocês têm que lembrar o seguinte que antes de eu colocar o ácido eu tinha água. E a água aqui é a forma simplificada, tá? A água libera H⁺ e OH⁻. Então, isso aqui eu tinha nisso. Quando eu coloco o ácido o ácido na água vai liberar H⁺ e um ônion qualquer. Então, qual vai ser a concentração de H⁺ depois? Você vai somar as duas coisas. Você vai somar a concentração de H⁺ da água que é 10 a menos 7 com a concentração do ácido. vamos supor que isso aqui seja um ácido forte ou seja, ioniza 100% e a concentração do ácido seja 0,1 mol por litro. Então, se for 0,1 mol por litro a concentração é de 1 para 1 vai dar 10 a menos 1. Agora, eu vou fazer aquela perguntinha que as professoras de matemática vão se sentir arrepio lá longe. Quanto dá essa soma aí? O Luiz se lembra dessa história toda. 10 a menos 7 é 0,0000001 e o 10 a menos 1 é 0,1. Então, é um número grande somado com um número pequeno. Essa soma aqui vai dar aproximadamente 10 a menos 1. Então, esse é o efeito do íon comum. Eu tenho dois íons se adicionando e automaticamente promovendo um desequilíbrio ali, mas a gente não vai discutir isso agora. O desequilíbrio, na verdade, é uma questão de neutralização. Eu vou aumentar a concentração do H+, então, para manter o Kw igual a 10 a menos 14, a concentração de OH- tem que diminuir. Então, como isso acontece? Deslocando o equilíbrio para a formação de água. Certo? Então, é apenas algumas questões que a gente precisa relembrar. O mesmo vale para a base. Certo? O mesmo vale para a baixa. Deixa eu apagar tudo e aí continuar escrevendo. Então, aqui eu tenho H2O liberando H+, mais OH-. Então, o que acontece? Eu tenho a concentração de hidroxilas da própria água, que é 10 a menos 7, mais a concentração das hidroxilas da base que vão apresentando ali. Então, essa concentração acaba trazendo o valor... Deixa eu passar o slide que é melhor. a concentração de OH- se tornando maior do que a concentração de H3O+. Ficando maior do que 10 a menos 7. Então, o hidrogênio tem que diminuir no equilíbrio da água para que a constante continue sendo 10 a menos 14. Deixa eu passar esse slide e aí na semana que vem a gente também vai fazer bastante conta. Então, vou lá dar duas listas de exercícios para vocês. Uma de orgânica e uma de cálculos de pH e de acidez para a gente começar a fazer junto. Esse, preferencialmente, a gente vai fazer junto na aula. Se alguém quiser adiantar, maravilha. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu enviei essa lista para vocês no ano passado também. Eu acho que eu entreguei uma listinha para complementar, até para praticar. Então, o que acontece? A gente não está fazendo cálculo de pH ainda. Eu ainda vou falar do logaritmo depois e fazer as deduções todas para chegar na expressão, correto? Então, nós temos aqui alguns valores de pH. Esquece o pH porque o pH é uma medida, um artifício matemático que foi utilizado para trazer uma significância. Se nós temos a referência de 10 a menos 7 como neutro, a partir do momento que essa concentração ela vai aumentando, correto? Quanto que dá um número elevado a zero mesmo? Um, né? Então, você concorda como que aquilo ali está errado? Está errado? acho que não está, não. Por que que não está, gente? Porque aqui, se você pensar que está virando o expoente, tem que lembrar que o pH é dado por menos log da concentração de H+. Depois a gente deduz isso aqui para vocês e fica mais fácil para lembrar. Não é isso? E aí o logaritmo vai dar zero, mas a potência 10 elevado a zero vale 1. Se você fizer log de 1 vai dar zero do mesmo jeito. Está certo? Mas não é isso que a gente vai falar hoje. Está certo? Você consegue entender essa seta que eu desenhei embaixo? Espera aí, espera aí, espera aí. essa seta que foi feita aí embaixo, correto? Do ponto neutro para a esquerda a concentração está aumentando? 10 a menos 2 é um número maior do que 10 a menos 4. Sim ou não? Show! Se você consegue enxergar esses valores e ver que está aumentando e ver que está aumentando, significa dizer que a quantidade de H⁺ naquele meio aquoso está aumentando. Então, se eu tenho cada vez mais hidrogênios no meio, valores maiores do que 10 a menos 7 mol por litro, significa dizer que eu estou aumentando a acidez desse meio, dessa solução aquosa, desse ambiente aquático. então eles foram trazendo alguns valores para a gente. Ele está indicando aqui embaixo que o pH da saliva é em torno de 7, ele é neutro, ele só vai ficar ácido lá no estômago, não é isso? E aí, se você vai aumentando a acidez, a urina ainda é em torno de 6, o que é ideal, ele não é tão ácido assim, está próximo do neutro, mas aí vai ficando cada vez mais ácido. olha, a chuva não poluída ela é ácida, que já tem gás carbônico, o café tem um pH próximo de 5, o tomate entre 4 e 5, o suco de maçã já tem um pH menor que 4, o refrigerante e a laranja estão ali entre o 3 e o 4, o limão e o vinagre se encontram entre o 2 e o 3, o suco gástrico tem acidez abaixo de 2, de pH 2, ou seja, em torno de entre 10 a menos 1 e 10 a menos 2 e a solução de bateria que é uma solução de ácido sulfúrico tem lá seu pH próximo de 1 altamente corrosivo. Quem mexe com bateria tem que tomar muito cuidado com os vazamentos desse tipo de produto caso caia na mão. Então esse aumento na concentração de H+, vai indicar para a gente um meio cada vez mais ácido. Está certo? Agora, se eu vou diminuindo a concentração de H+, não é isso? Significa dizer que eu estou aumentando a concentração do OH-. Certo? Por causa do KW. Por causa do equilíbrio, 10 a menos 14 tem que ser mantido. Não é isso? você não pode esquecer desse valor. Isso aqui é uma constante. Então se eu aumento um dos termos o outro tem que diminuir para compensar. Então se eu estou diminuindo a concentração de H+, você está vendo que eu estou aumentando a de OH-. E se eu aumento o tal do SIF é uma substância básica? Não, uma substância base não. Uma substância básica, de meio básico. Ela tem uma base que é amônia, é um amoníaco. E isso, ela tem característica básica. Então, nós temos aqui o pH do sangue entre os 7 e 8, mas semelhante a algorina, ela está bem próxima do neutro ainda, então não vai causar tanto problema assim. Problema sim, fãs de Grey's Anatomy lembram, a acidose vai aumentando a acidez, não é isso? Aí causa uma série de problemas. A água do mar está em torno de 8 e 9, é um meio básico, mas não tão básico assim, ó, 9 e 10, creme dental. Pergunto, por que que o creme dental ele é básico? Pra não corroer o dente? Não, vamos pensar em outra coisa. Também não tem nada a ver com flúor. por que que o creme dental ele tem que ser básico? O que que fica na boca? Por que que a gente escova os dentes? Ah, equilibrar o pH da boca? É aquilo ali que a Camila acabou de escrever, a boca tem acidez, o alimento na boca, ele logo, a ação das enzimas, né, facilita a ação de micro-organismos que existem na nossa boca. então esse alimento ele começa a ser degradado, o pH da boca cai. Então pra não causar algum tipo de problema, questão de de agressão aos dentes, ao esmalte, o creme dental ele é utilizado com a principal função de neutralizar o pH da boca. Tanto que não é uma base que tem no creme dental, é o bicarbonato de sódio, que é um antiácido, então ele vai neutralizar um pouco o pH da boca pra evitar esse tipo de problema. Na verdade o pessoal fala, 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 mas dizem que a principal, o mais importante da boca é você passar o fio dental e o creme dental depois é utilizado pra trazer essa neutralização, correto? É, é bem, é essa a questão, certo? Pra falar que eu não tô dizendo mentira, é isso aí. Não adianta só você escovar os dentes se você não passar o fio dental. Porque é necessário você tirar esse resíduo de alimentos que fica entre os dentes, próximo ao gengivo, depois você termina a higienização com a escova, mas o creme dental ele é importante, não precisa da marca, deixa que ele tenha um pH bom, tá? E, ideal. E aí eu tenho até um artigo que eu passei pras turmas uma vez, se eu lembrar eu mando pra vocês olharem também, que é da Química Nova na escola, é pra professor, mas essas informações elas são bem bacanas. E aí tem uma pesquisa que foi feita das pastas, não é propaganda que eu tô fazendo, tá? Mas tem uma pasta dental aí bem conhecida que é ideal pra... que é ideal pra poder auxiliar na neutralização, é a mais básica possível sem chegar a ser agressiva. É uma que tem a ver com boca letra O, não, boca letra B, isso, é por causa da gravação, não quero falar sobre ela não. Então, aumentando a basicidade, alubasicidade, piadinha, então, ó, eu tenho leite de magnésia e aí cada vez mais básico o amoníaco e por último limpa-forno, tá? E aí esse limpa-forno é que tem que tomar cuidado ao manusear o amoníaco também, tá? O limpa-forno ali eu já posso ter só da cáustica envolvida, correto? Então já tem substâncias bem básicas. Alguém já ouviu falar de um produto usado pra desentupir pia chamado Diabo Verde? Esse eu vou falar mesmo porque só tem ele. Alguém já viu uma embalagem? Então, mas é porque não tem nada de verde e não tem nada de demônio. Na verdade é por causa do efeito que ele tem. Tem bastante soda e aí soda em pó. Entendeu? Então, sem problemas. Aí o que acontece? Facilita, a reação acontece com bastante... Então, às vezes você joga e você ouve a borbulha, né? Pelo ralo, pelo cano do processo acontecendo. Correto? Então, nesse caso, eu tenho um aumento na concentração de OH- pra manter o KW a 10 a menos 14. Eu tenho uma diminuição na concentração do H+, pelo efeito comum e aí eu desloco o equilíbrio pra síntese de água pra que isso seja mantido. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Lembrando que tudo aquilo que tem contato com o corpo da gente tende a ser ou ácido ou base fraca. Mas a acidez, ela independe se o ácido é forte ou fraco. Ó, por exemplo, nós temos aqui o suco de limão e o vinagre com pH 2 e 3 próximo, por exemplo, do pH do suco gástrico. Então, é ácido, mas o efeito de força ele varia entre os dois. Tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó, é uma questãozinha de 2011 que caiu que falava um pouquinho exatamente dessa questão do efeito do íon comum e a questão de como é que a gente faz pra observar isso aí. Eu vou só fazer essa questão e vou encerrar a aula. Então, a questão do Enem, a gente tem que começar a falar e trabalhar direitinho, você tem que procurar o comando e o comando ele tá falando assim que se a pessoa consumir refrigerante diariamente pode ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração D. E aí, é simples, você vai ter que dar uma lidinha ali e ver uma coisa. Então, tá aí um trecho ali no texto que diz o seguinte, o refrigerante pela presença da sacarose faz decrescer o pH do biofilme provocando a desmineralização cadê você? A desmineralização do esmalte dentário e aí ele quer saber os mecanismos e algumas coisas aí como é que a gente pode fazer. Diz pra mim pelas alternativas qual seria a melhor resposta pra essa questão. Ah, eu fiz errado, gente, perdão. Pronto, foi. Tchau. Obrigado.